Puxa, é um azul. Droga, seu bicho. Tu ia abrir tudo mesmo? Não tô mais, eu tô do azul, quer dizer. Sério? Sério. Tupi. Arqueio. Ô, ô, corre não, corre não. Corre não, cara, corre não. Eu fiquei entrando e você ainda chega no azul. Tá confiando o azul. Corre não, puto. É, tem tudo amanhã da cara. E o cara do primeiro... E o cara do primeiro... Tá aqui, socorro. É, ataca azul. Uhul. Já sei onde que é a bandeira. E que ele caiu também? Ó, dia. Também caiu. Tome! Tá, mas eu e o carinha contra quatro. Vou matar. Matou os quatro. Contra quatro, contra quatro, contra. Eita, cinco! Eu tô sozinho! Eu e o carinha aqui na bandeira. Tô sozinho, tô sozinho, tô sozinho. Tô sozinho, tô sozinho. Tô, 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 tô. Matem dois. Matem dois e corre. Carinha. Nossa, carinha voou longe. Nossa senhora, meu amigo. Eita, cara, o daí? Eita, cara. Eita, cara, da mãe. Esse é um negócio agora, né? Vai que vai, porque é puff. Vai que dá crepe? Que vai, mãe? Ela tá aqui. Jove a escada. Ela tá com a bandeira. Pô, Bia, vai, vai, vem. Tô com pau! Pô, Bia, ela caiu. Eu já falei. É porque ela tá com a bandeira também. Derrubei, tu nos carinha. Derrubei, tu nos carinha. Pô, Bia, vai. Corre. Corre. Corre, jovem. Por que que é a bandeira? Cadê ela? Ela tá aqui, em cima. Que oi, rapaz. Tem um porco espinha aqui do meu lado, socorro. Ah, ela morreu. O que que é fazer? Ela veio até ganhando. Olê. Eu vou partir pro PVP agora, né? Socorro, socorro. Socorro, minha rapiola. Vem, 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 vem. Vem, vem, vem. Vem, vem. Meu Deus. Eles tão focando na defesa. Eles tão focando na defesa. Eu, 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 eu. Vem, 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 vem. Pode vir tudo, pode vir tudo. É que é a bandeira 10. Ah, é que é a bandeira 10. Qual que eu peguei? Nossa. Eu peguei. Só que eu morri. Carrega. Cara, vamos lá. Vem aqui, vem aqui em cima. Bora lá. Olha lá, oito. Não, vai em cima. Só que eu morri. Nossa, eu não tenho de hack, velho. 3 a 0. Ganharam? Sim. Não, só pode ter hack. Não, não deram, não. 3 a 0. Ah. Ah. Onde é que tu não quer? Não. É a coisa que fez almoço. Ficou? É o cabadeiro. Vamos. Vamos. Não, mas teve um dia da semana que os pessoal achou. E aí tu ligou pra ela. Não, mas que tava em casa. Não cheguei.